Olha, na verdade, as manifestações, elas não são contra a Copa. São manifestações de pessoas que desejam um país melhor, com a melhor educação, com melhores hospitais. E isso eu acho legítimo. Nós, seres humanos, nós temos que reivindicar sempre o melhor. O que nós não podemos admitir de forma alguma é a baderna, é a quebra-quebra, é você até envolver o privado quebrando algumas lojas e algumas coisas que aconteceram, não em Fortaleza, mas em outros estados brasileiros, porque as manifestações que nós tivemos aqui, elas foram, de certa forma, tranquilas em relação a outros estados brasileiros. Mas o que a gente tem que deixar claro é isso, é que essas pessoas estão aí reivindicando melhorias e não são contra a Copa. Infelizmente, tem alguns setores da imprensa que começam a plantar a ideia de que as pessoas são contra a Copa e que o Brasil está gastando muito dinheiro com a Copa. Aí é maldade. Por quê? Porque nenhum investimento que está sendo feito no Brasil, por nenhum Estado brasileiro, tem sido para dar a FIFA, nem para dar a entidade nenhuma. Os investimentos são investimentos indispensáveis, fundamentais para o povo brasileiro, para o povo cearense, e que, se não fosse a Copa do Mundo, poderiam levar uma década, ou mais de uma década, para vir a se concretizar. A única coisa que a Copa do Mundo tem culpa aí é de acelerar a execução. Na área da segurança também são muitos os investimentos. entraram agora recentemente 5 mil homens que foram colocados na área da segurança pública do Estado do Ceará. Além disso, também temos aí algo em torno de 1.300 veículos que fazem o policiamento hoje do Estado do Ceará. O próprio evento já exige isso. Então, nós temos trabalhado, sempre alinhado com o governo federal, que vai ter a força nacional em todos os estados-sedes, em todas as cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014. Já é praxe, nesses eventos, ter um cuidado maior com a segurança. Até mesmo por conta, não só de manifestações, mas a gente tem o entendimento mundial que há algumas pessoas... Por exemplo, o Brasil não tem característica nenhuma de atentados terroristas. Mas a gente vai ter que se preocupar com isso. O governo federal adquiriu equipamentos que possam detectar possíveis terroristas. Por quê? Porque sabemos que muitas pessoas de vários lugares do mundo estarão no Brasil. Precisa, lógico, ter alguns cuidados. O evento exige esses cuidados com a segurança.